Salve, salve, rapaziada! Tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, mano, onde é que eu tô? Tô aqui no carro a socar do Brasil E, galera, mano, tô aqui de rádio queira, tá ligado? De rádio queira, totalmente original, né? Porque é o seguinte, mano, hoje no videozão eu vou trabalhar na Polícia Rodoviária Federal E, rapaziada, mais conhecida como a PRPRF, rapaziada E, mano, como é que vai daí? Vamos trabalhar nesse trampo aí, tá ligado? Eu trouxe pra vocês o videozão... E aí, golzinho, aí, já vai tomar uma volta aí, cara Tá vendo que eu tô na minha preferição aqui? Não, cara, você deve frear Caramba, mano, o golete já chegou a como entrar na nossa frente, cruzando na nossa frente Eu trouxe pra vocês o videozão, mano, de vida de polícia aqui Muita gente gostou do videozão E dessa vez eu decidi trazer aqui com a PRF, rapaziada, isso mesmo Vamos ver o que vai dar nesse aí, né, mano? A Polícia Rodoviária, tá ligado? E, mano, espero que dê tudo certo nesse aí Já tô com esse aqui da Polícia, né, da Hilux Só vou colocar na garagem do tio do tio Vamos que não vou tentar colocar aqui Essa plotagem aí, mano Mas já tô com o link da skin aqui na mão, fi, ó Colar aqui, ó, para aqui, certinho E vamos tacar aqui, rapaziada Cadê? Onde eu coloco aqui? Deixa eu ver aqui aí, mano? Vamos botar aqui essa skin aí, rapaziada Vamos colar aqui, ó, fechou Skin na PRF aí, mano, ó Vai colocar, botei pra baixar, fi, ó aí, ó Coloquei pra baixar e tá meio estranho, né, mano? Meu Deus do céu, velho, calma aí Calma aí, acho que eu tenho que mudar de cor do carro, né, mano? Calma aí Ué? Por que será que ficou assim? Não, beleza, beleza, fi Eu vou perder meu vídeo com isso aqui, rapaziada Não é possível não, mano Calma aí, mano, agora vai Calma aí Não é possível, mano Vai, baixa a skin aí Eu acho que o céu é da pintura, mano Eu vou deixar ela branca, fi, ó Tá travando, mano, ó Ih, beleza, né, rapaziada Vamos ver aqui, pegar a skin novamente aqui, ó Copiar E vamos entrar aqui no jogo aqui novamente Pra ver o que vai dar, né, mano? Cê tá doido? O negócio tá saindo ou nada aqui Bugou tudo, né? Beleza, fi Aí deu ruim, rapaziada Apareceu uma skin ali, tá ligado? Depois, tipo, apareceu a skin vermelha, né? Folha vermelha e branca, né? Vai só uma vaquinha Mas agora, bora ver se vai, né, mano? Se não for, vou perder meu vídeo Se vocês estiverem vendo esse vídeo É porque deu certo E se vocês não estiverem vendo esse vídeo É porque deu errado, né? Então, vambora, rapaziada Vamos entrar aqui no jogo novamente aqui, fi E, mano, é isso, rapaziada Se você quiser, se inscreva no canal aí E ativa o cenário de ficar assim Pra poder perder nenhum vídeo, beleza, rapaziada? Aqui tá sendo dois de por dia aqui no canal E vambora, fi, ó Tem aqui, novamente, a Hilux aqui, ó Peguei a Hilux, olha os anúncios, mano Beleza, e esse anúncio aqui Sai daí, ó, cabeça branca, mano Fica até tirando aqui, fi, ó Já era, fi Vamos lá pegar aqui a Hilux Hilux, né, fi? Olha só que chave A Hilux aqui, rapaziada Vamos pegar essa aqui Hilux aí, né, mano? Toma Lux, né? Capota Lux E o medo, fi, de capotar no meio da uma operação Com esse cara aqui, mano O medo é grande, rapaziada O medo é grande Então vamos chegar aqui, novamente, aqui, ó Oita Parar aqui certinho aqui Agora vai, mano Agora vai, agora vai Beleza, mano Agora vai Quer ver se vai? Aê, fi Você tá adorando o medo de não ir Você tá adorando o medo de não ir? Você tá adorando já Perdei meu videozão E, mano, vamos colocar aqui uns rodando nele aqui Pra deixar lá chavão, rapaziada Chavão de cria, tá ligado? Vamos ver a rodinha top aqui pra Hilux Acho que eu vou colocar um branco aqui, né? Não sei Vou colocar um branco, ó Vou deixar aqui esse brancão aqui E vamos escolher aqui uma roda pra ele aqui Colocar branco, né? A roda, acho que vai combinar demais Porque por falta do carro, você já sai escuro, né? Deixa eu deixar aqui uma rodinha bacana, mano Aí vai ser isso aqui, fi Ah, mano, ficou até com mais ou menos Vamos dar aquela rebaixadinha básica, né, mano? Ah, tá ligado, né, fi No capô tá tão fácil Tipo uma suspensão aí, né, tipo uma mola esportiva, né? E aí, sei, mano Fechou, montamos aqui o carro aqui Agora vamos aí pros patrulhamentos aí, né? Patrulhamento não, né? Vamos ficar quietinho em algum lugar, né? Tem uns parceiros meus que vão fazendo uma blitz bem ali E dá pra nós poder ficar lá de boas com ele, né, mano? Então vamos lá Pra lá, mano Aqui eles vão fazer Eles fazem uma blitz bem na rodoviária praticamente, mano Então é um local perfil pra nós estar Porque a gente trabalha o quê, mano? A gente trabalha na rodoviária A gente não trabalha aí na cidade, né, mano? Quem trabalha aí é a função da polícia, né? Mas da polícia... Polícia... Eita, pica, mano Esqueci o nome da polícia lá, rapaz Polícia militar, né? E agora aqui eu trabalho na rodoviária, né, mano? Eu mexo na rodovia, fi Vamos colar aqui Meus parceiros eu acho que ele fica bem no final, ó Ele fica bem aqui no finalzinho, ó Cheguei, fi Cheguei chegando Para aqui o carro todo Para o carro setinho aqui, ó E aí, fi, mano, ó Agora é PRF, mano Salvamos, fi Salvamos, rapaz Eu vou ficar aqui um tempinho aqui Esperando algum veículo aparecer, né? Na verdade os veículos aparecem tudo nessa filha aqui, né, mano? Vamos ficar esperando algum veículo aparecer aqui E, mano, quando der alguma coisa aqui Eu volto com vocês, hein? Fiquei um tempinho aqui E já deu para perceber Que apareceu uma fila gigante de veículos aqui, né? Então, já vamos começar pela blitzinha aqui, né, mano? Busão vou liberar Porque busão é de empresa aí, mano Essas empresas já se reconheceram O cara que está lá eu conheço, né? Vamos continuar aqui, ó Isso aí é o Chico também? Chico é chicão do Chico Pedreiro aí também, cara Pô, eu vou fazer a boa para o Chico Pedreiro, mano Eu estou ligado que eu... Eu estou ligado que o IPR do carro dele está atrasado Há anos Eu sei disso, né? Mas, mano, Chico Pedreiro eu vou liberar A polícia, fi Polícia Polícia militar Qual foi? Essa aqui eu não vou liberar, não, fi Calma aí, polícia Você está com pressa? Você vai passar a sua de mim aqui, ó Vai, passa a sua de mim, vai Você não é brabão, não, fi? Estou zoando, rapaz É a polícia, né, mano? Tem que deixar passar aí, ó Esse camarão aqui também, ó Epa, calma Para aí, para aí, para aí Está bem aí, ó Deixa eu ver aqui, mano, ó Deixa eu ver aqui a habilitação dele aqui É... Está tudo suave, rapaz Tudo certinho, ó Mano, deixa eu ver esse outro camarão aqui, ó Ei, ei, ei Ei, ei, rapaz Para aí Esse rapaz, ele deu fuga Eita, pega, mano O camarão deu fuga, fi Calma aí, calma aí Chico, mano Vamos atrás do camarão Vamos atrás do camarão, rapaz, era O camarão anunciou fuga, fi Tá doido, é, fi Vamos... Eita, pega Não, vamos lá, rapaz Vamos lá, correndo lá Com o camarão, deu fuga, tá ligado? Se deu fuga é porque está devendo, rapaz Vamos lá, vamos na bota Vamos na bota Tá, pega, mano Deixa eu ver acidentado aqui, mano Quer ver o cara do camarão, bateu? É, mano Na verdade, foi outro cara do camarão, né, mano Foi outra pessoa do camarão Meu Deus, já perdi o cara do camarão Eu dividi isso aqui, mano Meu Deus do céu Cadê o jogo, cara? Eu fechei aqui sem querer Perdi o cara do camarão sem querer, mano Caramba Vamos atrás dele, filho Olha, esse cabelo já deu fuga, mano De uns pobres técnicos aqui, rapaz Mas o cara já deu fuga, mano O cara do camarão O pior é só perdemos o caboclo de vista, mano Beleza, João Beleza Cadê ele? Vamos continuar na procura dele aqui, rapaz Mas, aparentemente, o cara sumiu, mano Sumiu aí Não vejo mais ele aí, ó Tá na frente, gol Mano, eu faço a mínima ideia onde esse cara entrou, mano Não sei se é isso que ele passou por ali, ó Vamos seguir aqui essa linhagem aqui, mano Eu acho que eu avisei o camarão dele ali, mano E se eu parasse de bater também Seria bom também, né, mano? Seria maravilhoso se eu parasse de bater, né? Como o cara do camarão vai passar por aqui de novo, mano O cara não quer parar o carro, velho Olha aqui na frente aqui, ó Bora, Celtinha Bora, Celtinha Bora, Camaro Perdeu, perdeu, filho Perdeu, perdeu Perdeu, filho Para, para, para Encostas Encostas, filho Encostas Perdeu, perdeu Vai, perdeu, 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 filho Perdeu Ei, o cara vai continuar na fuga ainda, mano Cê tá doido? O cara não para de meio jeito nenhum, velho Encosta aí, cara É melhor pra você, mano Vai, encosta Parou, parou Agora tu não sai daí mais não, filho Cê tá ali, ó Pegamos o camarão aqui, rapaz Eu vou tentar tudo dar a fuga de nós aqui, ó Vai, filho Tentar a fuga aqui da PIS Pera aí, filho Que é morto, filho Na perseguição, filho Tá ligado, né, rapaziada Vai tentar tudo dar a fuga da PIS, filho Ah Fugiu o porquê aí, filho Cadê ele? Fugiu o porquê, ó Vai tentar fugir ainda mesmo aí, cara Vai, filho Tentar a fugir de nós aí, pô Dá isso aí, ó Mas cadê, filho Cadê direto, hein, rapaziada Cadê direto E tu aí, filho, ó Cê tá doido? Rapaziada Vou ver o bel desses caras Descara aqui, mano Vou resolver o bel dele aqui, né Vamos ver o que tá dando aqui E, mano É isso, rapaziada É o final da hora de por aqui, né, mano Se vocês gostaram Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Para perder nenhum vídeo, né, mano Trabalhei aqui na PIS Fui atrás De um humilhente E um camarada que deu puga, né Se não há um dia, né Pela rodoviária E é isso aí, mano Se você gostaram Então, deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Para perder nenhum vídeo Tamo junto Valeu É nóis F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going but was too lazy Now instead of looking fly and rolling fat My legs are sticking to the vinyl And my posse's getting laughed at F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV